O que é o P-Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte, parte 2, né, guys? Não sei o que aconteceu, cortou minha live, espero que não corte de novo. Tinha 80 pessoas já na live, a turma toda aí e cortou. Vou esperar um pouquinho pra galera entrar de novo aí, ó. Ei, Mr. Manuel, cortou a live, sir, ok? Eu vou explicar de novo um pouquinho. Isaura, how are you? Cortou aí a live, guys, mas estamos aqui de volta. Eu só vou explicar mais uma vez rapidinho pra galera que... Pra ficar salvo esse vídeo, mas eu sei que a gente já tava lá quase no meio do negócio, mas... Treino, guys. É treino, é repetição. Várias vezes você vai ficar melhor, ok? Guys, vão comentando aí, vão dando like, vão dando share aí porque caiu pra todo mundo que tava na aula voltar de novo, alright? Não sei o que aconteceu, espero que não caia de novo. Mas vamos lá, recapitulando, guys. Recapitulando, já vão compartilhando, comentam aí. Ei, Mr. Rafael, how are you, sir? Ei, Ana Paula. Ei, Gabriel. Ei, Mr. Renan. Ei, Eliana. Guys, todo mundo que tava tinha mais gente, mas vamos recapitular até essa galera chegar de novo, ó. Week, semana. Week, fraco. Essas palavras têm o mesmo som, mesma pronúncia. What's up, Mr. Webberton? Pray, orar. Rezar. Pray, presa. Gazela. Our, ora. Our, nosso. Ok? Hey, Mr. Léo. How are you, sir? One, um. One, passado do win. Guys, tinha uma galera assistindo, mas aí caiu, não sei o que aconteceu. Vamos ver se a galera volta. Hey, Angela. How are you? Buy, comprar. Buy, do lado. Whole, buraco. Whole, inteiro. Íntegro. Ok? Sent, sent, sentavo. Sent, fragrância ou aroma. Ok? New, sabia ou soube. New, novo. K, silencioso, guys. Não é knu. E nem é kno, de saber. É outra palavra que podia estar... É no, de não. Ok? E aqui, o no também tem de saber. Ok? Guys, sea and sea. Sea, I see you. Ok? Eu vejo você. E sea, mar. Alright? É o mar. Sea. I love the sea. Waste. Pode ser um verbo. To waste. Que é gastar ou desperdiçar melhor. E também pode ser desperdício ou lixo. É chamado waste. Waste basket. Ok, ó. Se eu pegar aqui, ó. Waste basket, guys. This is a waste basket. É uma... Um basket. Uma cesta. Um cesto. De waste, de lixo. Waste, guys. Quadril. Ok? Quadril. É waste. Hey, Mr. Paulo. Welcome back. Guys, bem-vindos de volta. Hélio, how are you? I'm phenomenal, sir. How are you? Bem-vindos de volta. Aí caiu a live. Tinha uma galera aí. Eu acho que a sala lotou demais. Pesou a sala e acabou caindo. Eu não sei. Waste. É cintura. Ok? É a cintura. Bem cintura mesmo. Ok? E agora? Weather e weather. Essa daqui é interessante. Ok, ó, Paulo. Scent e sense. Scent, centavo. Scent, aroma ou fragrância. Se, ver. I see you, Mr. Paulo. I see you that you're paying attention. Eu não vejo que você tá prestando atenção. Se, mar. Ok? Waste. É lixo. Ou o verbo to waste, que é desperdiçar. Waste aqui é cintura. Alright? You have a small waist. Ok? Weather e weather. Guys, essa daqui é interessante por quê? Weather is... How's the weather? O inglês forte derrubou. Haha, Tominha. Alright. Weather. É tempo. Do tempo, clima, sabe? Estação. É weather. How's the weather? Today it's very hot. Today it was very hot, but now it's cooling down. Hoje estava muito quente, mas agora está esfriando. Weather. Esse weather aqui também, guys, é a mesma pronúncia. Não tem como você saber a diferença na pronúncia. Só pelo contexto. Esse weather aqui é parecido com if. O que é if? If é se. Então, olha só. Eu não sou amigo do Thomas. Tá vendo esse Thomas aí? Eu não sou amigo dele. Então, se ele for na quadra jogar basquete, eu não apareço lá. Se ele for, eu não vou. Então, isso que é o se, que é if. I.f. I.f. Não é I.f. Não. I com pontinho F. Então, if é se no sentido de ou uma opção ou outra. Tem código. C++, esse código de computador, tem uma fórmula, um algoritmo que você coloca o if. If, né? Que os caras quando ensinam aqui no Brasil falam if. Mas é o if. Se tiver essa condição, acontece isso. Se não tiver essa condição, acontece outra coisa. É um sim ou não. É se isso acontecer, eu não vou. Se ele for, eu não vou. Se. Agora, esse weather é se, mas vai acontecer do mesmo jeito. Whether you go or not, I'm going. Se você for ou não, eu vou. Esse weather é independente. Ele é um if, ele é um se, mas a coisa vai acontecer se isso acontecer ou não, vai acontecer a outra opção. Tipo, se ela dança, eu danço. Mas e se ela não dançar? Eu também danço. Esse weather é nesse sentido. Whether she dances or not, I'm going to dance. Eu vou dançar independente. Então, esse é o se que funciona dessa forma. No português, a gente só tem o se de uma forma. Se, para os dois. Se isso acontecer, acontece isso. Se isso não acontecer, acontece isso. Esse é o if. Agora, o weather é se isso acontecer ou se isso não acontecer, vai acontecer isso. Entendeu, guys? É uma ferramenta mais avançada do inglês, que tem esse weather aqui. Alright? Agora, complement e complement. Esse complement aqui, guys, é de complemento, de uma coisa que soma, que está acompanhando. É como se fosse um acompanhamento. É um complemento. Complemento seria uma casa de fundos. Não é uma batata frita que acompanha. Não é um complement isso daí. O outro complement, guys, é o sentido de um elogio. Ok? Pode ser embora. Pode, pode, Angela. É o embora. Mas o embora também tem outra tradução, que é although. Although, apesar de, embora, mas é um sinônimo. Então, você pode pensar dessa forma assim, Angela. Perfeito. Mas é se ou não. Vai acontecer, é weather. Mas você entendeu. Se você está associando como ir embora, você entendeu sim. Sanzin! How are you, sir? Hey, Mr. Marcus! Guys, não esquece de compartilhar essa live aqui. Eu não sei se ficou salva a primeira parte, que eu expliquei tudo lá. Mas, beleza. Alright? Eu vou encerrar essa live por agora. Vamos ver. Eu vou esperar receber algumas mensagens. Se você estava na aula anterior, ou se você chegou agora, me manda uma mensagem lá no mr.tanigush. Se você quer que eu refaça essa aula aqui. Se eu entro aqui amanhã, de tarde, pra vocês. E eu entro aqui e eu faço e explico tudo de novo pra vocês. Porque, ó. Imagina só. Mesmo se você assistiu e você gostaria de ter um outro treino ao vivo, pra você praticar mais. Imagina só. Ah, não. Isso daqui, eu já fiz essa aula. Mesma coisa que eu falar pra você. Não. Flexão? Flexão? Supino? Eu já fiz supino. Eu já fiz supino. Eu já fiz supino. Eu já fiz, tipo, bastante supino. Nunca mais vou fazer. Eu já fiz. Você já fez essa aula? Beleza. Não precisa mais fazer. Você já fez supino? Não precisa nunca mais fazer. Seu peito vai ficar forte pra caramba pra sempre. Você não precisa mais... Não, guys. Não é assim que funciona. O inglês é uma habilidade física. Mesma coisa do que o seu corpo. Então, é um treino constante. É que nem subir a montanha. Você começa a subir a montanha. Se você para aqui, você não vai ficar parado aqui. Você vai começar a deslizar pra trás. No universo, não existe homostase. No universo, nada é fixo. Não existe homostase. Ou você tá subindo, ou você tá descendo o tempo todo. Ou você tá crescendo, ou você tá morrendo. Só existe esses dois tipos. Então, guys. É isso daí. O inglês é uma habilidade física. Você tem que treinar. Clarissa. Yes. Estou pegando alunos novos pra fazer, tipo... É um coach de inglês. Eu pego. As minhas aulas são personalizadas. Elas são, tipo, feitas exatamente pra necessidade de cada aluno. De acordo com o estilo de aprendizagem. E as necessidades. O que ele vai usar no dia a dia. Você quer o inglês pra trabalhar? Eu tenho clientes lá nos Estados Unidos que estão usando no trabalho, no dia a dia o inglês. Ou aqui, você vai fazer uma entrevista de emprego. Você precisa se preparar pra fazer aquela temida entrevista de inglês. Também tem um treino específico pra isso, pra você não perder tempo. E atacar diretamente nisso. Tem sim. Me segue lá no Mr. no Instagram ou manda mensagem aqui mesmo na página que a gente conversa e a gente vê qual que é a sua necessidade. Eu tento ajudar da melhor forma possível. Ok? Depois vou assistir a live toda. Elisete, então, eu acho que eu vou fazer esse mesmo conteúdo amanhã de tarde pra vocês. Por quê? Porque não... Cortou no meio. Eu não sei se ficou salvo a primeira parte. Se ficou salvo a primeira parte, tudo bem. Mas se não ficou salvo a primeira parte, pô, eu expliquei pra caramba. Foi um treino muito bom. E eu queria deixar numa forma contínua pras pessoas. Pra ajudar um pouco, né? Alright? Guys, love you so much. Inverno, irei voltar às aulas com você, Bruno. Paulo, I'm waiting for you, sir. Eu sei que aí você tá trabalhando duro. Você tá trabalhando the whole week in Massachusetts, né? Então, sem problemas. Mas você sabe, pra evoluir aí e crescer mais, cada vez mais aí nos Estados Unidos, bora treinar de novo. Alright? Excelente exposição. Edival, thank you so much. Isso, Bruno, faz de novo. Eu vou fazer essa aula de novo, Mr. Paulo, ok? For you, sir. Você já é meu aluno, então, claro que eu vou fazer. Você tá me pedindo, como é que eu vou recusar? Alright? Guys, peace. Love you.